Nó firmado Pote 10 Rolá muita putaria O vinheto catatata O vinheto catatata Firmado Pote 10 Firmado Pote 10 Firmado Pote 10 Firmado Pote 10 Fimau Chocolate Fimau Chocolate Flero Fimau Molos peeleda peeleda fimau 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 Se eu morro, se eu morro, se eu morro Se eu morro, se eu morro, se eu morro Se eu morro, se eu morro Se eu morro, se eu morro Se eu morro, se eu morro